Agora vocês são um pouco... Desculpa, você é conselheiro, respeito o seu trabalho, mas há de convir que vocês fazem um relacionamento à distância. Então vocês não têm a convivência, que é uma das coisas mais insuportáveis que tem no relacionamento. Não tem lugar de fala. Não é mais fácil ter um relacionamento à distância? Vocês pensam em morar juntos? Sim, pensamos. Não é mais fácil, você como consultor, que você não tenha a convivência com a pessoa para o relacionamento durar? Inclusive essa é uma das perguntas que chegam muito. O que a gente faz para um relacionamento à distância dar certo? E a resposta é planejamento. A longo prazo, pretendemos estar juntos. Estamos trabalhando isso hoje? Estamos, com certeza. Porque se não tiver essa projeção de futuro, aí fica só e encontramos quando der. Mas vamos fazer? O que é que eu quero administrar o ciúme? Olha o boquinha... O boquinha do além, meu. O boquinha do amor, peraí. O boquinha de bitó. Se for permitido fazer uma pergunta, diretor... É que estava desligado o seu microfone. Desliga, por favor. A perninha também, eu tenho que mandar no áudio também. Olha, tá grosso. Você como humorista... Tá grosso, hein? Nossa, nossa. Você deve administrar com humor. E você, como um conselheiro, de uma forma mais técnica. Como que é administrar o ciúme, pelo senso? Como é muito mais difícil, exige muito mais das duas pessoas. Então, as duas pessoas têm que estar dispostas a entregar um pouco mais de informação. Bom, o óbvio tem que ser dito dentro de uma relação nem sempre. À distância, quase sempre. Entendendo isso, fica mais fácil administrar esse ciúme. E também porque, quando você está longe, você precisa de mais validação ali da presença da pessoa. Porque o que você tem é o virtual. É o telefone, é a mensagem. Então, se a pessoa não se comunica direito dessa forma, aí o vácuo é total, né? Porque já não está ali. Ainda não se faz presente. Então, tem que ter isso. Que ele falou é muito... A gente faz muito isso, sabe? Avisa. Fui, voltei. Tem uma comunicação para tentar estar o mais próximo possível. De cuidado até também, sabe? Tipo, ah, me avisa. Manda aí, está no Uber, liga. Não tem um dia que eu saia para fazer show ou qualquer coisa. Porque o Thiago não está acompanhando a volta. Vou te acompanhar até em casa. Está tudo bem. Isso faz toda a diferença. Porque a pessoa já não está ali. Chato, hein? Nada. Era chato. Nada. Onde é que você está, hein? Não, não era nesse sentido. Onde é que você está? Fica na marcação. Não era nesse sentido, não. É mais assim, eu saio às vezes. E aí, sei lá, fui no show dos meus amigos, da Maraísa, do Mioto. Aí, três horas da manhã, eu falo, amor, estou indo para casa agora. Me acompanha até em casa, estou indo sozinha. Uma mulher voltando sozinha, três e meia da manhã, para casa. E aí, ele está lá, às vezes, está esperando isso para ir dormir. Então, tem que ter esse cuidado de longe, já que não dá para estar ali para me levar em casa, sabe? Está vendo, Sam? E você está lá.